Meu nome é Fábio. E eu sou a Isabela. E estamos aqui para te dizer que ler também é brincar. Cada livro é um mundo que se abre. Um livro lido é um rio de conhecimento. Um livro contado é uma música bem tocada. A nossa campanha de incentivo ao livro infantil. Ao mês das crianças. Para todas as crianças. Isso mesmo, Isabela. E com vocês... O meu nome é Clécia Lino e eu sou escritora de literatura infantil e para crianças e jovens. E o meu livro, ele fala sobre um poema que narra e passeia pelo mundo mágico das brincadeiras infantis. Narrativas de uma infância. Presentei a sua criança com um livro. Porque ler também é brincar. Eu, Cintia Barboni, sou professora, contadora de histórias e também autora de livros infantis. Chapeuzinho Letrada e Os Meninos do Caroço nas Costas são as minhas obras para a primeira infância. E Lições de Casa, a minha obra para a segunda infância. Presentei a sua criança com um livro. Porque ler é brincar. Meu nome é Kátia Hirata. Sou autora dos livros Monê e o dia em que tudo mudou. Monê, por que as abelhas existem? E o Poupança de Palavras. Aproveite o mês de outubro e presenteie o seu pequeno ou a sua pequena com um livro. Porque ler também é brincar. Olá, meu nome é Leonardo Consoli Jr. Eu sou escritor e autor da obra Clarice e a Fruteira Divertida. O primeiro livro de uma série que está chegando por aí. Presentei sua criança com um livro. Porque ler também é brincar. Oi, eu sou a Yasmin. E quem disse que criança não pode escrever livros? Eu imaginei escrever dois livros. O Menino Curioso das Estrelas. Mika e o Menino Curioso das Estrelas. O Reencontro. Eu e meu pai escreveu o livro. Mika e o Menino Curioso das Estrelas. Só depende de nós. Então, apresentei para sua criança livros. Por que ler também é brincar. Livros com 30% de desconto. Visite a nossa loja virtual e confira.